Iris Rezende foi o responsável por grandes feitos na capital goiana. Entre as marcas deixadas pelo ex-prefeito está o Parque Mutirama, um dos principais cartões postais de Goiânia, inaugurado em 1969, durante a gestão de Iris. O parque, que completou 52 anos, fez parte da história e infância de muita gente. Em meados de 1960, Iris Rezende foi convidado pelo prefeito de Nova York na época a conhecer a Disneylândia. Iris se apaixonou pelo parque, tanto que voltou dos Estados Unidos decidido a construir um espaço de lazer em Goiânia. Foi aí que nasceu o Parque Mutirama, um projeto arrojado e inovador para a época. A história do Mutirama se confunde com a história do Iris. Iris foi o grande idealizador de tudo isso aqui. Tinha o Mutirama como a menina dos olhos dele, com a atenção sempre direcionada, com a questão de segurança, proporcionando para a criança, para famílias de vulnerabilidade social, a garantia das políticas públicas de lazer. Ele ajudou muita pessoa carente. É uma perda muito grande.